Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Hoje é sábado, dia 31 de agosto. A casa da gente é uma metáfora da nossa vida, é a representação exata e fiel do nosso mundo interior. Esta frase, ela é pura, é verdadeira, é perfeita. Poucas coisas traduzem tão bem o nosso jeito de ser como o nosso jeito de morar. Tudo pode ser revelador se deixamos a comida estragar na geladeira, se temos a mania de deixar as janelas sempre fechadas, se há coisas para consertar, isso também é estilo de vida. Há casas em que tudo que é aparente está em ordem, mas reina a confusão dentro dos armários. Há casas tão limpas, tão lindas, tão perfeitas que parecem cenários. Faz falta o cheiro de comida e o som vindo lá do quarto. Há casas escuras, há casas feias por fora e bonitas por dentro. Há casas pequenas, onde cabem toda a família e os amigos. Há casas com lareira, que se mantêm frias. Há casas prontas para receber visitas e impróprias para receber a vida. Pode parecer apenas o lugar onde a gente dorme, come e vê televisão. Mas nossa casa é muito mais que isso. É a nossa caverna, o nosso castelo. Esconderijo secreto onde coabitamos com os nossos defeitos e virtudes. Precisamos fazer, muitas vezes, uma faxina nesta casa interior. E como que nós vamos fazer uma faxina? Através da meditação, de uma confissão, da oração e recomeçar. E tem coisas que nós temos que ser radical. Não adianta ficar escondendo pó debaixo do tapete. É preciso tirar do tapete e fazer uma faxina total. Fazer uma faxina de canto a canto dentro desta casa, que é o nosso coração. Amém? Que o Senhor te abençoe e te ilumine. Oremos, Senhor Deus, de bondade. Abençoe este dia, abençoe nossas decisões, nossa caminhada. O Senhor sabe que tudo que passa em nosso coração, e a cada dia nos ajude a aprender com a vida, que nem tudo precisa uma reação. Às vezes é melhor recuar e observar. Sim, Senhor Jesus, manda teu Espírito Santo sobre cada um de nós, que cada dia possa ser um dia de bênçãos. E que esse dia seja um dia de aprendizado. Assim seja. Amém. Que o Senhor esteja atrás de ti para te proteger. Ao seu lado para te acompanhar. Acima para te iluminar. Dentro do seu coração para te santificar. E a sua frente para te guiar. Que desse abenço de Deus todo amoroso sobre a sua vida. Por intercessão de nós só da saúde. Abenço de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz do Senhor e tenha um ótimo dia. Amém. Amém.